É mais realista pedir às empresas do que pedir ao consumidor, mas o consumidor acho também, e já o faz, vai penalizando as empresas que não são socialmente responsáveis, seja em termos ambientais, seja em termos agora até do Covid, vi pessoas a dizer, eu não confio tanto nesta marca porque teve uma má política até com os seus trabalhadores e outras, tenho ouvido dentro do meu fórum de amigos, a dizer que gostei muito da atitude desta marca porque não despediu ninguém, mesmo estando até em lay-off, continuaram a assegurar o ordenado na íntegra dos seus colaboradores e as pessoas acho que depois daí também devem beneficiar e comprar produtos das marcas que tiveram, que foram mais responsáveis também no dia-a-dia nestas questões mais globais. Obrigado. 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 Obrigado.